Música Ontem eu chorei demais Tanto que nunca tinha chorado Ao ver as águas daqueles rios Recordei muitas coisas do passado Recordei quem me faz sofrer Esta dor que aos poucos me consome Parece que até as águas dos rios Em murmúrio vive falando seu nome Eu já não tenho calma Eu vivo atormentado Eu vi que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas e o vento no espaço E no silêncio da noite Murmura o nome dela Música Ontem eu chorei demais Tanto como nunca tinha chorado Ao ver as águas daqueles rios Recordei muitas coisas do passado Recordei quem me faz sofrer Esta dor que aos poucos me consome Parece que até as águas dos rios E murmúrio vive falando seu nome Eu já não tenho calma Eu vivo atormentado Eu vi que não consigo esquecer mais aquela Porque até as águas e o vento no espaço No silêncio da noite Murmura o nome dela Ontem eu chorei demais Justo como nunca tinha Terceira Música Legenda Adriana Zanotto